Agora, meus amores, eu vou explicar para vocês as três atividades que iremos trabalhar hoje em folha. Primeiro, vamos começar com a sílaba FO, ou FO, tá? Que é o F junto com O, certo? E nessa atividade que eu estou enviando, diz assim, que legal, hoje vamos começar a trabalhar a sílaba FO, com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, vamos fazer o que se pede? E está pedindo para vocês treinarem aí dentro do espaço correspondente a escrita da sílaba FO, certo? E logo depois está pedindo para vocês pesquisarem, recortarem e colarem aí do anexo que eu estou enviando, figuras iniciadas pela sílaba FO. Então, observem aí as figuras, tá? E apenas as figuras iniciadas pela sílaba FO, certo? Então, façam aí, caprichem! Agora, vamos falar da sílaba FU, que é o F junto com U, que faz FU, que também pede aí para que com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, vocês façam o que se pede. E está pedindo para vocês treinarem aí nos espaços correspondentes, tá? A escrita da sílaba FU, certo? E logo depois está pedindo para vocês, ó, procurarem aí, tá? Encontrarem e fazerem um X apenas na sílaba FU, certo, meus amores? Agora que vocês já conhecem aí a sílaba FU. E por último, está pedindo para vocês fazerem aí um desenho bem bonito, que se inicia pela sílaba FU, e depois escrever o nome desse desenho, certo? Então, ó, imaginem aí, qual é a figura que se inicia pela sílaba FU? Já descobriram? Tenho certeza que sim! Então, ó, caprichem aí nesse desenho e não esqueçam de colocar o nome, pois depois eu quero ver, combinado? Façam aí! Agora, meus amores, eu vou explicar para vocês essa atividade aqui que eu estou enviando, trazendo um conteúdo novo. Que legal! Hoje, vamos começar a trabalhar contas de adição. Isso mesmo, adição. Vamos aprender a somar. E diz assim, resolva as adições. Eu já comecei, agora é a sua vez. Com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, vamos realizar aí essas contas? E aí, a Tia Priscila colocou a imagem de alguns aquários, certo? E dentro desses aquários, as imagens de peixes, né? Diversas quantidades de peixes. E na primeira imagem aí, o primeiro aquário, mostra aí, ó, a quantidade de dois peixes dentro do aquário. E o aquário que está ao lado, três peixes. E a pergunta é, quanto é dois mais três? E aí, Tia Priscila, como eu vou descobrir quanto é dois mais três? Então, meus amores, nós vamos juntar aí, ó, nós vamos ter que contar todos eles. Os dois peixes mais os três, e vamos ver, ó, quantos peixes nós vamos ter? Nós teremos um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, dois, dois mais três é igual a cinco. Também posso utilizar, né, as minhas mãos, os meus dedinhos. Vamos lá, dois, né, dois peixinhos. Um, dois, mais três peixinhos. E aí, ó, eu vou juntar, vou contar, ó, dois mais três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, dois mais três é igual a cinco. Viram, meus amores, como é fácil? Então, ó, façam aí, resolvam aí as outras contas, tá? Porque depois eu quero ver. Beijos e até amanhã.